e aí é só agora nós vai galera eu acho que não tô esquecendo nada Amanda fica com Deus viu eu vou lá a nós vai lá agora seguir viagem vou passar no posto eu pegar só uma gasolina para somar aqui que ele me recomenda uma gasolina e mesmo vou ter que dar uma ajuda de mãozinha para lá também para nós dar uma pescada falou Amanda com Deus minha filha o carro tá pesado viu galera para ser um Ford cá tô achando que ele tá muito é forte com esse pesão aqui mais de 500 kg tô levando ele aqui ó aí ó você escutou velho pegou o fundo no chão do carro no chão nossa senhora que peso gente mas devagarzinho em nome de Jesus eu chego lá quase que não sobra ali a cara aí ó que dá uma audição tem muito jeitinho então pesado esse carro lá pegou o fundo tá vendo ela não descer no posto aqui da 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 constru marca aqui só para nós abastecer colocar menos mais dois os carros a gasolina para levar é pesadinho mas tem que ir tem que aguentar E aí E aí e aí a viagem e aí e aí a direção especial para que não tá resolvendo nada a gente na direção daquele problema E aí o porco de petro marca aqui no clube na gerar o pessoal já compramos a gasolina agora nós seguir viagem galera eu não perdi tempo não o que e galera esqueceu a chave lá da casa tem que passar lá em casa de novo nossa senhora é tanta coisa que a gente esquece vai encostar rapidinho pode ir meu filho pode ir é a carteira minha foi comprada lá pro sul dos estados unidos viu foi em piauí não viu não é a minha não foi no estados unidos eu comprei ela brigando com ele minha carteira que não vai nos estados unidos aqui é assim quando mais você tá com pressa você vai esquecendo as coisas quer dar uma hora aqui alto demais não sei porque o carro também é muito baixo aí ó pegou de novo né e aí o jeitinho dá para nós de é muita tranquilidade irmão jesus porque dá uma hora tremendo de grande lá porque isso não tem sinalização nenhuma e passar de ladinho assim para ver se controla mais procura em cima não é uma cidadezinha tem Ajeitadinha A vilinha, no caso Quando passar esse asfalto aqui O lucro vai virar uma vila Porque, pessoal, acho difícil Ter movimento grande nessa cidade aqui Estar aqui na minha casa Para não poder pegar a chave da moto A chave da casa, quer dizer Pessoal, tivemos um contratepo aqui, galera Agora nós vamos seguir viagem agora E o mais é ir Para a luta Moço, quer dar uma hora que é alto Tô com medo desse carro não passar aqui, galera Deixa eu dar uma resenha aqui Não é que não vai passar É que esse carro está muito pesado, sabe O carro vai morrer muito alto Muito descompulsionado Olha o que é isso, quer dar uma hora Esse carro aqui é uma altura tremorosa Olha, olha para vocês verem Pega o fundo, o carro pega Nossa Achar que o Ford de carro é um carro mais alto Mas é baixo demais Também tem mais com 500kg de peso também dentro dele Não tinha como, esse é mais alto que isso, né, galera Olha, fica a menina Viu tomar aqui Saiu aonde Tá aqui Alguém de coco aqui Vai me aguentar Do bigode mais ontem Eu arrumei Você entendeu? O carro apagou-se mais sem menos Deus abençoa Porque chega lá com esse peso Eu tô alegre demais Aí é outra turbulência aqui pra mim de novo Aqui não quer dar mola Aqui não quer dar mola não Aqui é uma mola mesmo O mar é só alegria É só alegria, galera Tô nem aí Vamos tocar o barco aí Vamos olhar as vacas O mar já me deu notícia boa Tem vaca parida lá em casa Vaca cara nova, sabe? É isso que é o que importa O pessoal teve anunciando os lotes aí Na frente aí, ó Pra quem quiser comprar lotes sem entrada aí, ó Eu tô com medo agora Eu tô com medo Eu tô com medo Dos aleão Com esse carro agora Baixinho assim Olha esse lixo Mais dá pra ir Pessoal, vamos dando seguimento aí, galera Já vai aí Sair da cidade aos poucos E desde já deixando um grande abraço pra vocês todos aí Que meus amigos Pessoas que tá aí seguindo o canal Viu? Beleza? Falou então Tchau Tchau